Oh, 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 eu não vou parar agora de tomar o meu goró Oh, 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 eu não vou parar agora de tomar o meu goró Desculpa aí, quem são vocês? Pra encerrarem na langoça às 23 Quem quiser que vá dormir, só não venha o saco encher Vou beber até cair ou até amanhecer Oh, 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 eu não vou parar agora de tomar o meu goró Oh, 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 eu não vou parar agora de tomar o meu goró Desculpa aí, quem são vocês? Pra encerrarem na langoça às 23 Quem quiser que vá dormir, só não venha o saco encher Vou beber até cair ou até amanhecer Oh, 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 eu não vou parar agora de tomar o meu goró Oh, 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 eu não vou parar agora de tomar o meu goró Oh, 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 eu não vou parar agora de tomar o meu goró Oh, 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 eu não vou parar agora de tomar o meu goró Amém